Liberdade é correr pelo céu para ouvir as notícias da semana. No governo federal, a semana foi marcada pelo anúncio do PAC Seleção. Foram mais de 6 mil projetos contemplados, com 23 bilhões de reais em investimentos, espalhados por mais de 3.200 cidades do país. Vai ter escola, creche, unidade básica de saúde, entrega de ambulância, centro para pessoas com deficiência e vai ter até compás também no PAC Seleção. Pelo menos nessa seleção, você pode confiar. Na Câmara, a escolha dos presidentes de comissão deu o que falar. Depois de passar um ano sem apresentar um projeto na área de educação, nem relatar projeto, nem participar da comissão de educação, o partido de Bolsonaro resolveu escolher o deputado Nicolas Ferreira para presidir a comissão de educação. E nós nos posicionamos contra. E reafirmamos que a comissão deve tratar dos problemas e soluções reais para a educação brasileira e não da terra plana e do sexo dos anjos. Toda a caminhada que o deputado Nicolas Ferreira fez até o dia de hoje não credenciou a presidir a comissão da educação. Ainda no Legislativo, a Semana do Dia da Mulher foi marcada por aprovação de projetos da bancada feminina, como o projeto de lei para garantir melhores condições de trabalho para as mulheres que estejam em tratamento de câncer de mama e também o projeto para combater a discriminação de gestantes e puérperas no processo de seleção de bolsas de ensino e de pesquisa. A Semana também foi marcada pela 4ª Conferência Nacional de Cultura, onde os fazedores de cultura do Brasil inteiro se reuniram em Brasília para discutir políticas públicas para o tema. As propostas seguirão para o Congresso Nacional. Para coroar a Semana, só faltava um Oscar hoje para Retratos Fantasmas. Mas apesar do filme do pernambucano Cleber Mendonça ter sido escolhido para representar o Brasil no Oscar, ele não foi indicado final em nenhuma das categorias que concorreu. Essas foram as notícias da Semana. Legenda Adriana Zanotto